Um estudo feito pelo Departamento de Agricultura Americana, que a cada cinco anos, eles pegam 2.500 americanos em diferentes cidades e fazem uma avaliação laboratorial do que eles vêm ingerindo. E nos últimos 30 anos, por exemplo, a quantidade de iodo que você ingere caiu 50%, porque não tem mais no solo. Quando a sua mãe tinha a sua idade, ela ingeria o dobro do iodo que você ingere hoje. Quando a sua mãe tinha a sua idade, ela ingeria mais do que o dobro de magnésio que você ingere hoje. Então, o que está acontecendo? Os minerais e as vitaminas estão desaparecendo dos alimentos. Então, com isso, você vê as consequências. Mas vamos voltar na nossa história da água. 70% do nosso corpo é água. O cérebro chega a ser até mais. E quanto mais jovem você é, mais quantidade de água você tem. Um recém-nascido chega a ter 80%, 85% de água. Uma pessoa idosa de 90, 100 anos, chega a baixar para 60%, 59% de água. Então, se você quiser melhorar a sua saúde, a primeira coisa que você tem que fazer é ingerir mais água. E concomitantemente a água, você ingere mais sal. Então, geralmente você coloca uma colher de sal integral, uma colher de café. Tem colher de sopa, tem colher de chá, tem colher de café. Três colheres de café fazem uma colher de chá. Então, você pega uma colherzinha de café, põe num litro de sal integral, põe num litro d'água. E você toma aquele litro d'água durante o dia. Se você quer tomar dois litros, põe duas colherzinhas. É muito simples. Aí você vai se hidratar. Só isso aí já vai fazer uma diferença enorme no resultado.